Com 323 votos a favor, apenas 4 contra, a Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou na generalidade um polémico projeto-lei que promete um controlo apertado sobre as organizações não-governamentais que beneficiem de financiamento estrangeiro e que exerçam atividade política. As vozes da oposição russa apressaram-se a denunciar uma tentativa de sufocar os protestos contra Vladimir Putin, mas há exceções. Agora, as organizações não-governamentais têm de prestar contas. Nem sempre esteve claro como se gasta o dinheiro. Ninguém coloca restrições à entrada de dinheiro. Agora terão de explicar os gastos. Ainda que se oponha ao Kremlin, também o Partido Comunista, que rejeita qualquer ingerência ocidental, apoiou o projeto-lei. O texto foi apresentado há uma semana pelo partido de Putin no poder e descreve as ONGs como agentes do estrangeiro. A ser levada à risca, a lei considera a própria Igreja Ortodoxa, que recebe apoio de comunidades externas, um destes agentes.